Atenção aos atletas, Diogo Santos, Elton Péu, por favor, pode acelerar o governo Péu. Agora! Bora o Fernando, é agora! Senhor, tem postura, está fugindo agora! É agora! Bora, 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 bora! Bora, segura em baixo, segura em baixo! Segura em baixo! Olha aí o braço! Olha aí o braço, é bom! Bora, olha, bora, bora, bora! Bora! Segura o I! Bora, segura o I! Bora, vai, bora, bora! Bora, 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 bora! Segura, se ok, se ok! Bora, segura! Bora! Bora, segura, voi, bora, bora! Está sim, eu já vou! Bora, bora, bora! Olha aí o frato chiquado! Olha aí o frato! Bora, bora, bora! Cuixa aí, hija! Só cair, pãe! Vamos respira aí! Não aceita, Fernando! Não aceita! Não aceita! Vira, vira, vira! Fecha a guarda, Fernando! Põe a guarda, Fernando! Vamos supor! Olha, Borgoleta! Fernando, Borgoleta! Não aceita, Fernando! Não aceita! Vira 4! Vira 4! Não aceita, Fernando! O juiz ainda não estabilizou o juiz! Como é que está a 3 pontos a estabilizar? Onde é que o homem passou? Ainda não passou? Agora é que passou, juiz! Agora é que passou! Não aceita, Fernando! Não aceita aí, Fernando! Bora! Não aceita aí, Fernando! Linda, trabalha! Fernando, veis trabalhar, Fernando! Fecha a guarda! Fecha a guarda, Fernando! Fecha aí, Fernando! Bora, bora, bora! Tira! 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 perigo! Tira! 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 Dois pontos para as pazes, a juiz, não é mais, a juiz. Dois pontos para as pazes, a juiz. Dois pontos para as pazes, a juiz. A gama é a lapela, a gama é a lapela, a gama é a lapela, vamos lá atrás, vamos finalizar aí. Faltam dois pontos, professor, dois pontos, quebra a postura e sobe a guarda. Bora o Fernando, bora quebra, guarda o Fernando, atraca o pescoço Fernando. É um lugar de guarda, a guarda, professor, abalamos da arte. Da e soita, da e soita. É um lugar grande, é um lugar grande, é com enough. Fernando, segura aí! Vai chegar lá daí e não sai mais daí! Não sai mais daí, Fernando! Fernando, não sai mais daí! Deixe tudo! Fernando! Deixe tudo! Deixe tudo! É aguentar aí! Sem estresse! No evento! Miguel Santos, favor, comparecer na área 4! Lúcio Pina, favor, comparecer na área da pesagem! Miguel Santos, favor, comparecer na área 4! Segura aí! 3, 2, 1! Vamos parar 1, 3, 2! Vamos, Fernando! A questão da voz! Thiago Macau, Agassão e Moreno! Por favor, comparecer na área 3! Thiago Macau, Agassão e Moreno! Lúcio Pina, favor, comparecer na área 4! Aplausos! 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 Aplausos!